Coração 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 Nunca vai reclamar o seu valor O sol e o rio são meus parentes A graça, a outração e coisa a mim Nós somos tão ligados uns aos outros Neste arco, neste círculo sem fim Ah, glória aonde? Se você acordar, nunca saberá Não vai mais ouvir para a lua azul Já não importa mais a nossa cor Vamos cantar com as belas vozes de manhã E com as cores do vento colorir Você só vai conseguir Nesta terra o sufruir Sem mais Por isto feito como eu Não vai mais ouvir